Eu não consigo ouvir e calar Existe um vazio que reina entre nós, não me deixa falar Um sonho perdido que o tempo apagou, que não volta mais E a noite é-se devagar E eu adormeço sem ter paz É por isso que, se tu não irás morar Eu não quero mais tentar, nem mais um minuto aqui Agora vai, e se alguém te perguntar Porque mudei de lugar Dizes que não foi por mim Eu não consigo ouvir e calar É tarde demais Um sonho perdido que o tempo apagou, que não volta mais E a noite é-se devagar E eu adormeço sem ter paz É por isso que, se tu não irás mudar Eu não quero mais ficar Nem mais um minuto aqui Agora vai, e se alguém te perguntar Porque mudei de lugar Dizes que não foi por mim Sou um barco à deriva no meio do mar Isto é um pesadelo, eu quero aguentar E a noite é-se devagar E eu adormeço sem ter paz É por isso que, se tu não irás mudar Eu não quero mais ficar Nem mais um minuto aqui Agora vai, e se alguém te perguntar Porque mudei de lugar Dizes que não foi por mim É por isso que, se tu não irás mudar Eu não quero mais ficar Nem mais um minuto aqui Agora vai, e se alguém te perguntar Porque mudei de lugar Dizes que não foi por mim